Olá arteiros e arteiras, cá estamos nós para mais um vídeo e no nosso passo a passo de hoje trago essa ideia muito linda, fuxico coração, tá? Antes do nosso passo a passo, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar seu gostei, compartilhar nosso vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Temos novidades toda semana. Lembrando que materiais, moldes, medidas e também o nosso Instagram ficam na descrição do vídeo. E agora vamos para o nosso passo a passo. Olha só, pessoal, risquei aqui, olha, coloquei o meu molde no meu tecido tricoline, tá? Risquei em volta e recortei. Esse molde vai estar disponível para vocês, tá bom? Nesse tamanho aqui, olha, se você quiser fazer o fuxico maior ou menor, é só diminuir ou aumentar o seu molde, tá bom? Olha só. Vamos fazer um piquezinho aqui, olha, dessa forma, tá? E com a linha de pêssego ponto, tô usando na mesma cor aqui do meu tecido, tá? Um nozinho na ponta. Você também pode estar aí fazendo com a sua linha 10, a linha de pipa. E aí, a gente vai iniciar uma linha árvore aqui, olha. Vamos alinhavar todo o nosso coração, tá? Aqui, olha. Pode fazer pontos largos, tá bom? Olha só, não precisa fazer o ponto miudinho, porque aí a proposta é o coração ficar bem fechadinho. Olha só. Vai arrumando com calma. Continuando aqui, olha. Vamos alinhavar toda a nossa peça, tá bom? Vou fazer o restante e já volto. Olha só, pessoal, voltando aqui já com a nossa peça alinhavada, tá bom? E agora, vamos fechar, vamos segurar assim e vamos puxar a linha. E aí, a gente vem arrumando tudo. Ficou assim, olha. Perceba, já está no formato do coração. E aí, a gente puxa e vamos fazer o arremate aqui. E em seguida, a gente faz o acabamento com uma meia pérola, um botãozinho. Então, o que você quiser colocar aqui, tá? Como acabamento no centro do nosso coração, vai ficar legal. Olha só. Cortamos a linha. E aí, a gente vem com a nossa cola quente. Olha só. Está pronto o nosso fuchico coração, tá? Olha só. Fiz esse aqui, olha, pequenininho, tá bom? Olha que graça. E esse, pessoal, foi o nosso passo a passo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, como tudo que a gente faz por aqui, tá? Façam, que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.